Será que o diabético pode comer frango com quiabo, uma comida tipicamente mineira, também muito usada em Goiás, estados ali do Mato Grosso, interior de São Paulo? E a resposta é sim. Eu quero falar sobre os benefícios desses dois alimentos para a saúde de você que é diabético, nesse rápido vídeo. Fica aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever nesse canal aqui. Esse canal é voltado para a saúde de você que é diabético, você que é pré-diabético, você que tem problemas de sobrepeso, de obesidade. Esse canal é para você, você que está buscando saúde de forma natural. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou o criador do treinamento Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de diabéticos a controlarem até reverter diabetes tipo 2. E também sou o criador de uma linha de suplementação natural voltada para diabéticos, voltada para quem quer ter mais energia, saúde, vitalidade, vida longa, saúde plena, como eu costumo dizer. Não deixe de se inscrever, não deixe de me acompanhar também nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vamos direto ao ponto. Quais são os benefícios do frango e também do quiabo para diabéticos? O prato frango com quiabo, né? Muitas pessoas, vou falar um pouquinho aqui sobre o quiabo, muitas pessoas gostam de usar a água de quiabo para controle da diabetes. Isso faz sentido? Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, mas para falar rapidamente, o quiabo tem benefícios muito interessantes para quem é diabético, mas são benefícios gerais, assim como dos carboidratos fibrosos de uma forma geral, das hortaliças de uma forma geral, repolho, se você pegar aí alimentos como tomate, são alimentos ricos em quê? São ricos em fibras, são ricos em água, são ricos em alguns minerais e vitaminas e também fibras, água e vitaminas. Basicamente, é disso que os carboidratos fibrosos são ricos. Isso é muito bom, porque fibras ajudam na sociedade, melhoram o intestino. A água com os minerais ajuda na nutrição do corpo. E outro ponto importante é que são alimentos que praticamente não têm calorias. São carboidratos seguros, saudáveis, são carboidratos do bem, são carboidratos amigos da saúde do diabético. Então, se você associa isso com uma proteína de alto valor biológico, que é o frango, é uma carne que é muito importante, porque o frango, de preferência com a gordura natural, esse ponto é importante, não tenha medo da gordura natural dos alimentos, porque vai te trazer também saciedade, além do quiabo. Então, o frango, se você pega o frango e usa ele com a própria gordura natural, você vai ter vantagens metabólicas para o seu corpo. Você vai formar músculo, que é importantíssimo, as proteínas de alto valor biológico são importantes para a formação de músculos, que são importantes para o metabolismo diabético, construção de músculos, você tem que fazer musculação também, mas você precisa do alimento que vai ajudar a criar músculos. Esses alimentos são as carnes em geral, as proteínas de alto valor biológico, os ovos também. Então, se você junta o frango com o quiabo, você vai ter benefícios múltiplos aí para a saúde, associados para a saúde do diabético. Nutrição, saciedade, controle da glicemia, diminuição da medicação, tudo isso combinado é o que traz a associação desse prato, fora que é muito saboroso, né? Cuidado com a quantidade de arroz, porque cabe um arrozinho? Pode caber, pode não caber. Faça o teste da quantidade de arroz que você pode nesse prato. Mas o frango com o quiabo sozinho, se você faz uma saladinha, então, tá perfeito, dá até água na boca, não é verdade? Você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, vamos espalhar a saúde juntos. Teste essa porção de frango com o quiabo, coloca aqui abaixo, você gosta desse prato? Como é que se comporta a sua glicemia utilizando esse prato? Eu considero esses dois alimentos amigos da saúde do diabético. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, vamos conversando. Não deixe de subscrever no canal, hein? Curtir o vídeo, deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!